MÚSICA Marinho Júnior que chegou Com a certeza de gol pra nação tricolor O pulpo chegou A galera estravaça, o Bahia brocou Marinho Júnior que chegou Com a certeza de gol pra nação tricolor O pulpo chegou A galera estravaça, o Bahia brocou Vivem mais, por ele vai Vivem mais, por ele vai MÚSICA MÚSICA Entrevista com Hugo Rodalega Pergunta de Reginaldo Lima E João Luiz Rodalega, você passou esse período afastado do time Se recuperando de contusão Qual a sua condição pra partida Diante do Criciúma e como você se sente Fisicamente Ficar tempo Fora Foi difícil, difícil Para mim, mas Agora estou muito Positivo, estou Enfocado no jogo Do Criciúma, é importante Não só para mim Para o time É um jogo que a gente tem que Começar A pensar Que tem que Ganhar os três pontos Esse é o grande objetivo Para o sábado E é muito importante Também que A gente possa Ir lá na fonte Essa força Que temos os torcedores E os jogadores É importante Para conseguir o objetivo E agora estamos Enfocados Só nisso Lucas Cesar Emanuel Messias Conte como foi Esse período De recuperação O que é que passou Pela sua cabeça Quando você viu o time Precisando de você E você ainda No departamento médico Eu não sabia se o time Estava precisando De mim Não Eu só Estava Torcendo para Meus companheiros Para o time Porque eu queria Que o time Se mantenga O tempo todo No G4 É muito importante Muito importante Para a gente Eu estava ansioso Estava ansioso Porque estou acostumado A jogar E já tinha Certa quantidade De jogos De golos Também E isso Ter a confiança Lá em cima E ficar fora É difícil Mas faz parte Do futebol Marinho Júnior Você tinha Confiança Que mesmo após Os fracassos No campeonato Baiano Nordeste A equipe desse a volta Por cima E começasse bem O brasileiro Esse é o grande Objetivo Da gente Eu acho Que o campeonato Baiano E a Copa do Nordeste São campeonatos Importantes Mas O objetivo Principal da gente É o brasileiro Então Agora Só estamos Pensando nisso E Tentando Ficar lá em cima No G4 E Fechar Se Deus quiser A temporada No G4 E voltar Para a Serie A Que é O objetivo principal Matheus Barbasso Vitor Hugo E Cival Anjos Qual o tamanho Da sua expectativa E ansiedade Para voltar ao time E ver a Fonte Nova Cheia Lotada Cantando música Em sua homenagem No próximo sábado Muito Não tem Não tem um tamanho Muito grande A expectativa E as ganhas O desejo Que eu tenho De voltar a jogar Mas também Com calma Porque É um processo Longo E também O treinador É quem vai Decidir Se Eu vou Jogar Vou começar Jogando Ou não É uma decisão Que só ele É quem vai Tomar E E a expectativa É muito grande Eu estou querendo Ver a Fonte Nova Com mais de 35 mil Personas lá Entendeu Esse objetivo É o convite Para que a gente Vá Vá no jogo E E assim Poder ganhar Esse jogo Que é muito importante Para a gente Alexandro Andrade Você avalia O seu tempo De recuperação Como rápido Lento Ou dentro Do esperado No tempo certo Eu avalio Que é o tempo certo Não foi rápido Não foi Muito longo Foi no tempo certo Ulisses Gama Daniel Genonadio Na primeira parte Da temporada Você foi o jogador Mais importante Do Bahia Qual tem sido A sua avaliação Sobre o time No decorrer Da competição Que é que a equipe Precisa melhorar Aqui Eu acho que A mentalidade É o É o princípio Mais importante Que aqui Temos que ter Mentalidade Ganhadora Temos que Pensar Sempre Em ganhar Se é dentro De casa Ou fora De casa Isso aí É o principal Depois Eu acho que Cada um Tem que Pensar O que precisa Melhorar Entendeu Eu só penso Assim João Leiro Hugo Mesmo com sua ausência O Bahia tem o melhor Ataque da Série B Você enxerga Que seu retorno Vai ajudar A melhorar Ainda mais Esses números Espero que sim Eu estou aqui Para isso Eu estou aqui Só para ajudar Só para Intentar Conseguir Os objetivos Com o grupo E eu sou Mais um Aqui no Bahia Eu só Intento Com minha experiência Com meu Futebol Ajudar os companheiros Para melhorar Eu Melhorar eles E melhorar O conjunto Entendeu? Últimas três perguntas Antônio Neto Hugo Qual o sentimento De estar Entre os maiores Artilheiros Estrangeiros Com a camisa Do esquadrão? É um orgulho É um orgulho E é É uma motivação Extra também Porque Isso mostra Que estou fazendo Bem o trabalho E eu vim aqui Só para isso Eu vim aqui Para tentar ajudar Para tentar marcar Uma história também E essa história Não é só eu É a história Com meus companheiros Que estão me ajudando também William Tales Enquanto você esteve fora Hildo e Davó Ganharam suas primeiras oportunidades No time E agradaram o torcedor Acredita que vocês Podem formar um bom trio De ataque nessa Série B? São bons jogadores São bons jogadores São jogadores Que chegaram aqui Com a mentalidade De De querer ajudar também De aportar Só futebol Aqui no No Bahia E É muito importante Mas Isso aí É o Guto Que vai decidir Se Poderíamos Jogar juntos E fazer um bom ataque Última pergunta De Iago Serqueira Analisando os últimos jogos Do Bahia Fora de casa O que está faltando Para a equipe encaixar E apresentar Um futebol melhor E não passar apertos Nas atuações Longe de Salvador Personalidade Só isso É personalidade Temos que ir lá fora E Vencer Sempre vencer O Bahia tem que Pensar Que tem que ganhar Todos os jogos E aí Depois A gente vai sacar Uma conclusão Mas O primeiro pensamento É Vencer Vencer E ter Mentalidade positiva Sempre Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti